Vamos bater um papo então com Rômulo Kennedy de Melo, ele que é gerente da Cicred, do Shopping Paladio, aqui na cidade de Umarama, no Paraná. E vamos falar então do ganhador do meio milhão de reais. Nossa, é um homem. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamirice. Tranquilo? Bem, graças a Deus. A viagem foi ótima? Opa, super ótima, super tranquila e estamos de volta. É, pra onde você foi? A gente foi fazer um treinamento, né, na Fundação Dom Cabral em Minas Gerais, um treinamento que a cooperativa nos deu, de liderança, fantástico. É, gostou? Nossa, muito. Nada melhor que isso. Nada melhor que isso. E estamos ficando sempre preparados, né, sempre antenados no mercado, sempre a cooperativa proporcionando isso pra nós, né. Verdade, né. A gente sempre tá um passo à frente, vendo tudo o que tá acontecendo, também no cenário tanto nível Brasil, nível país, também mundial. Então a escola que eu tava é a nona escola mais reconhecida de negócios do mundo. Então foi um baita de um treinamento, um baita de um aprendizado. E isso a gente coloca em prática também no dia a dia com nossos associados. Por isso que Cicred é esse sucesso, né. Eu sempre falo, Cicred é esse sucesso. Porque sempre investindo no que há de melhor. E não é só os gerentes. Até o nosso presidente, Janim Basso, o Moacir Neus, também estiveram lá. Eles também fazem cursos. E lugares, assim, especiais mesmo, que são os melhores do mundo. Sempre em ascensão, né, sempre crescendo. Como o gerente, o presidente cresce. Mas também o que que acontece? Eles trazem todo este aprendizado, o que eles aprendem para os associados, né, da Cicred. E também pra aqueles que ficam, né, os colaboradores. Os gerentes vão trazendo tudo o que aprenderam. E então vão passando as informações. Isso é muito bom. Meu amigo, e daí? E o sorteio aconteceu do meio milhão? Aconteceu o sorteio de meio milhão, né. Tão esperado aí o sorteio? Lógico, tem mais um ainda que é muito esperado, que é o de dezembro. O de um milhão, hein? E aí tem um milhão de reais, que no dia 17 de dezembro já é feito o sorteio. E aí a gente já conhece também o novo sortudo ou a nova sortudo. Falando em sortudo, teve um sortudo, né? Então, já vou falar já, né, foi um homem. E aí foi um sortudo aí dos 500 mil reais. Pois é, o sortudo é o senhor Sandro Costa, de Campo Bonito, no Paraná, gente. Tá pertinho. Tá pertinho. E vale ressaltar, né? Vamos continuar fazendo as poupanças programadas, vamos continuar fazendo os aportes de poupança. Porque quem sabe a sorte bate aqui no Marama, já bateu três vezes com 5 mil reais. E quem sabe bate agora na poupança de um milhão, desculpa, de um milhão de reais, para a gente também ter um final de ano aí feliz, contente, né? Tanto feliz por ter um indicador nosso aqui, alguém aqui da nossa cidade com esse um milhão aí. É verdade. E lembrando vocês, fiquem antenados sempre, ligados, porque geralmente essa promoção da poupança começa final de março, abril, por aí, né? Isso mesmo. Também eles estão já fazendo um esquenta aí, já iniciando o planejamento também para 2023, que está logo ali, né? Verdade, está chegando, passa tão rápido, né? Acredito que já estamos aí quase no Natal, né? Já quase no Natal. Caraca, gente. Copa do Mundo também chegando, né? Vamos torcer para o nosso... Já está aí, é. Já está aí a nossa Copa. Então, agora, vamos curtir, né? Cada momento. Encerra quando a poupança premiada? Até quando as pessoas ainda podem abrir a caderneta de poupança? Qual o valor que elas podem abrir? Se ainda pode? Como que? Bom, ainda pode, está valendo a campanha, até o último sorteio. Então, assim, a previsão do sorteio é dia 17 de dezembro, então, até o mês 17 de dezembro, do dia 17 de dezembro, consegue, né, fazer os aportes para participar dessa campanha. A abertura da conta, poupança programada, poupança, já é um produto nosso, né? Já é um produto do nosso mercado e a gente vai continuar atuando sempre. Mas para a campanha, até o dia 17 de dezembro. É, porque geralmente é a noite que acontece o sorteio, né? Então, vocês podem depositar até abrir sua caderneta de poupança para concorrer a um milhão de reais no dia 17 de dezembro. Quem será que vai passar o Natal bem gordinho, né? É bom, hein? Espero que seja alguém daqui de Marão. Ah, claro, a gente sempre fica na torcida para que seja a nossa cidade, né? Então, se você ainda não abriu a sua caderneta de poupança, dá tempo. Com 100 reais você terá o número da sorte. Com mais, né? Vamos imaginar 200 reais, você terá mais números da sorte. Sempre vai dobrando. Então, abre uma caderneta de poupança com o valor que você quiser acima de 100 reais e você terá muitos números da sorte para concorrer a esse montante aí de um milhão de reais. Algo mais que você queira falar da poupança? Não, não. Acho que só isso, né? Vamos reforçar, vamos aplicar, vamos colocar na poupança. Tem uma rentabilidade hoje muito boa, né? Devido à alta da taxa Selic, né? Qual, como é que está a poupança hoje? Hoje ela está rendendo 0,5% mais TR, tá? Então, é taxado nessa trava. Vale a pena. Vale a pena. Também a gente vale ressaltar que a gente também tem outros produtos, tá? Sim, não tem pernete de poupança, tem muitas outras aplicações. Tem capital programado, tem RDC, renda fixa, tem LCA. Então, a gente tem todo o portfólio. Inclusive, até agora, uma notícia muito legal, que é importante, falar o Home Broker. Então, a nossa cooperativa também começou a operar agora com a ferramenta de Home Broker. Então, se tiver algum associado que se desafia mais um pouquinho na bolsa, que gosta de fazer essa pilotagem, utilizar essa ferramenta, a gente também tem. É um risco ou não risco? Depende, aí tem que ser calculado, né? É um pouquinho mais arriscado aí esse mercado. Mas é interessante, é algo mais que tem aí na nossa cooperativa Cicred. Então, se você ficou curioso, é só procurar, então, uma das unidades. Aqui em Moarama, nós temos três. Uma na Avenida Londrina, uma na Avenida Brasil e lá no Shopping Paládio, que é o Rômulo, o Gerê, tá bom? Tudo certo, então? Tudo certo, graças a Deus. Agora, nós vamos conversar com o Henrique, né? O Henrique Almeida, que também está aqui, mas ele vai falar sobre um outro assunto. Agora, né, já estamos aqui com o Henrique, então. Henrique Almeida Westphal. E ele é da área de financiamento. Nós vamos conversar com ele agora a respeito do nosso feirão de veículos da Cicred. Isso mesmo. Gente, é muito gostoso poder falar sobre isso. E eu gosto muito de estar no meio também quando acontece. É bem interessante ver as pessoas ali naquele movimento todo, o pessoal muito interessado em ver um carro mais novo, um carro mais econômico, ver também financiamentos, quantas parcelas eu posso fazer, se eu der um tanto de entrada, quantas parcelas mais, financiar aonde. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo e você, Tamice? Bem, graças a Deus. Que legal. Então, vamos falar desse momento importante? Vamos sim, vamos sim. A gente está... Então, começou hoje, né, o feirão de veículos da Cicred, isso. Nós estamos lá no Shopping Paládio. Já é a nona edição do nosso feirão aqui em Moorama. E movimentado. Muito movimentado. Nós começamos... Lembrando, né, que nós começamos lá em 2017 com esse movimento, né, de financiamento de veículos, né. Desde então, tivemos um sucesso muito grande. Tivemos que ter uma pausa ali no meio do caminho por conta da pandemia, né. É verdade. Infelizmente, né, mas voltamos com tudo e estamos aí no Shopping Paládio com esse sucesso que é o nosso feirão. É o segundo ou terceiro lá no Paládio? No Paládio... É o terceiro, né? É o terceiro, exatamente. Deu muito certo, né? Exatamente. O feirão no Shopping Paládio marcou o retorno, né, dos feirões aqui em Moorama e o primeiro já foi direto ali no Shopping Paládio. Foi muito legal, sucesso total. Verdade. Um abraço aí para o Francisco, né, ele que fica lá no comando do Shopping Paládio. Isso mesmo. E você sabe mais ou menos quantas concessionárias tem lá. Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, nós estamos com 11 concessionárias parceiras, né, 11 garagens parceiras. Garagens. Nós temos concessionárias de veículos novos e também de seminovos, né, e nós temos a Fujimotos com as motos Honda lá também, fazendo todo o trabalho também, atendendo, né, todo o público aí conosco. E os barcos estão lá também ou não? Os barcos dessa vez ainda não. Ainda não. Numa próxima, com certeza. Mas são 11 parceiros, os melhores da cidade que nós temos, né, a gente seleciona os melhores, até para não causar nenhum prejuízo para os nossos associados, né, a gente leva só carros certificados, carros com garantia, né, para fazer o melhor negócio aí para todo mundo. Verdade. Financiamento. Muito bem. Bem, as melhores condições, tá, condições imbatíveis, a gente tem certeza que supera todas as condições dos concorrentes, né, nós conseguimos conceder uma carência de até 90 dias para pagar a primeira parcela, ou seja, a primeira parcela só lá para 2023, né, e conseguimos financiar em até 60 vezes. Então, dá para encaixar aí a parcela da melhor forma aí no orçamento de todo mundo. Verdade. Agora, eu fui lá no feirão, eu gostei muito, comecei com a esposa, tudo, gostamos de um carro, mas não fizemos negócios, né, o negócio lá no feirão. Eu posso depois ir para a agência Cicrede, continua quanto tempo ainda? Isso mesmo. As condições especiais do feirão, que a gente prepara um pacote de vantagens, elas têm a validade para o período da feira e para a semana seguinte, ou seja, até a próxima sexta-feira, né, daqui uma semana, ainda estarão vigentes essas condições aí do, 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 que a Cicrede preparou para o feirão, tá. Então, mesmo que o negócio não tenha sido concretizado ali, talvez tenha faltado algum detalhe ou outro, né, então, durante a próxima semana, os parceiros estarão aí à disposição para atender, né, e as nossas agências também. Por uma semana. Exatamente. Lembrando, né, que esses parceiros, né, essas garagens, essas lojas, elas possuem o sistema da Cicrede instalado lá no computador deles, né, e de lá mesmo eles conseguem fazer todo o financiamento. Eles resolvem tudo por lá, então não precisa ir lá na agência Cicrede para... Não precisa. Para fazer. Se quiser ir na agência, né, a gente vai estar lá na agência dispostos, né, a atender, a tomar aquele café gostoso, a explicar, né, todos os detalhes. Mas você pode resolver tudo na garagem, tudo lá na loja, sem a necessidade de comparecer à agência. O sistema instalado, por exemplo, para este feirão, é tudo rápido? É muito rápido. A gente garante aprovação imediata, tá. Você já sai, literalmente, você já sai dirigindo seu carro novo ali no momento. E se você quiser deixar o seu carro antigo como entrada, também é possível, né? Também. O pessoal vai estar lá para negociar. Se você talvez não tem todo o dinheiro, o pessoal dá um jeito de... todo o dinheiro da entrada, né, ou do valor que não vai ser financiado, né, os lojistas estão lá para fazer a melhor negociação e também, né, fazem a melhor avaliação nos carros usados aí para fazer a substituição. O negócio é certo. O negócio é certo, só não sai com carro novo quem não quer. Exatamente. Está bem prático mesmo, bem fácil. Isso mesmo. Então, para vocês, nesse feirão da Cicred, que começou hoje, então, vamos reforçar, né, começou hoje já pela manhã, mas nós temos o sábado e o domingo. Exatamente. Então, hoje ele vai até às 19 horas, tá. Amanhã, sábado... Porque já foi, né, já terminou. Exato. Amanhã, sábado, no sábado, das 10 às 19 horas também. E no domingo estaremos lá até às 13 horas. Até às 13. Exatamente. Então, gente, olha, e pelo jeito o clima está colaborando. Está colaborando, São Pedro nos ajudou, está um dia lindo, né, nosso feirão está sendo um sucesso e eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo, que vai lá visitar, eu sei que você vai fazer um ótimo negócio. São carros novos... Novos e seminovos. Novos e seminovos. Novos e seminovos, exatamente. Então, gente, olha, olha só que bacana, né? E são aqueles parceiros de sempre, né? Exatamente. Os melhores da cidade, aqueles parceiros que eu sei que não vai ter problema, que dão garantia no carro, que são todos veículos com procedência. Que eles vendem dezenas e dezenas de carros quando acontece o feirão Sicredi. Isso mesmo. São muitos negócios que a gente fecha, né? Não somente financiados pela Sicredi, mas acontece muito negócio que são fechamentos com pagamento à vista ou com trocas, né? Então, a gente fica muito feliz, né? A gente, em nome da Sicredi, a gente fica muito feliz em fomentar os negócios na comunidade, em estar contribuindo aí tanto com os nossos associados, né? No fechamento dos negócios, como também com os nossos parceiros aí auxiliando nas suas vendas. Ótimo. Bom, gente, eu vou te deixar à vontade para você reforçar, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Legal. Então, pessoal, convido vocês a estarem nos visitando ali no Shopping Paladio, naquele estacionamento externo, tá? Tanto para associado ou para não associado, ou seja, então, se você ainda não tem uma conta no Sicredi, pode chegar lá que a gente faz o processo na hora e você passa a ser um associado Sicredi e, o melhor, saindo de carro novo. Então, venha nos visitar, a gente está lá à disposição, venha tomar um cafezinho com a gente, venha nos visitar no Feirão. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Então, não é só associado, então, que pode participar do Feirão? Não é só associado. Claro que os associados já estão um passo à frente, né? Porque já possuem a sua conta. Mas se você ainda não tem conta no Sicredi, o que eu acho que é um baita... Durante a semana dá para abrir a conta e... Exatamente. Dá para abrir a conta lá na hora. Lá no evento a gente consegue fazer o processo, junto com a aprovação do financiamento, a gente já faz a abertura da conta e você já se torna um associado de carro novo. E que é muito prático se tornar um associado, né? Muito rápido. Eu garanto que lá na hora mesmo você já sai. É isso mesmo. É Sicredi, gente. E aqui em uma hora há três agências para te atender aí da melhor forma. Exatamente. Então, lembrando vocês que na Avenida Londrina nós temos a gerente, a Charlene Sbízero. Lá na Avenida Brasil nós temos o... O Anderson da Avenida Brasil. O Anderson da Cruz, né? Isso mesmo. E lá no Shopping Paladre nós temos aí o Romulo, que falou agora há pouco com a gente. Então, tem três agências na cidade para melhor te servir. Façam negócios, grandes negócios com a nossa cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. A nossa agência, a Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo, a 0726. Então, aproveite. Tchau, tchau.